Sejam bem-vindos! Semana que passou, nós recebemos muitas perguntas sobre o salário mínimo de 2021. Alguns amigos, mais de 90 pessoas entraram em contato com o nosso canal através dos comentários dos vídeos e também através do e-mail, perguntando se é verdade que o valor que o governo disse que chegaria a R$ 1.079 não será mais este valor, que este valor seria menor. Vejam o que está acontecendo. Se você quiser ajudar o nosso canal Fênix de Informação, assista este vídeo até o final. O valor do salário mínimo para 2021 deve ficar abaixo do previsto pelo governo federal. Como muitas pessoas têm conhecimento, o governo fez uma previsão de um salário mínimo de R$ 1.079 para 2021. Porém, por conta de toda esta resfriada que deu na economia, queda no PIB e outros problemas, provavelmente não chegue a este valor e chegue apenas a R$ 1.070. Vejam que são R$ 9 a menos. Trabalhadores terão reajuste negativo com o novo valor do salário mínimo. De acordo com as atuais estimativas do governo federal, o valor do piso nacional em 2021 ficará abaixo do previsto. Enviado para o Congresso Nacional no mês de abril, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, PLDO, previa, como falamos, um pagamento de R$ 1.079. É bom lembrar que é apenas uma previsão e isto pode mudar no decorrer do ano por conta da inflação. Como sabemos, o governo federal não está mais repassando nenhum ganho real ao salário mínimo. Apenas repõe a inflação do ano anterior. Para 2021 é reposta a inflação do ano de 2020. Uma das justificativas para este reajuste menor ou inferior é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, conhecido como inflação para famílias de baixa renda, ficaria em 3,19% em 2020. Esta era a previsão. Porém, segundo o último boletim liberado pelo Ministério da Economia, a taxa foi alterada para 2,45%, como um dos efeitos da pandemia. Previa-se pelo INPC 3,19% e agora já se prevê 2,45%. Isso vai afetar diretamente o valor do novo salário mínimo, o salário para 2021. Se essas estimativas forem confirmadas, o valor do salário mínimo, que seria, como falamos, de R$ 1.079,00, passará para R$ 1.070,00, uma perda de R$ 9,00,00 no salário mínimo de 2021. Vale salientar que a decisão final do novo salário mínimo para 2021 só deverá ser publicada no mês de dezembro, que é quando o INPC for fechado. O INPC é o índice nacional de preços ao consumidor. Então, já há uma previsão de uma queda no valor do salário mínimo para 2021. Como falamos, é uma estimativa e poderá sofrer mudanças durante este ano. Isso quer dizer que só no mês de dezembro, quando se conhecer o índice do INPC, o governo federal deverá dizer o valor do salário mínimo para 2021. Porém, a previsão não é boa, não é favorável. De R$ 1.079,00 pode cair para R$ 1.070,00. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL